Vivendo em cavernas, caçando pra comer Somente faço isso pra sobreviver Pra história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Pra história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Dominei o fogo sem me virar Agora os alimentos vou cozinhar Pra história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Pra história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Valeolítico, neolítico, idade dos metais Vivendo em cidades agora, sei plantar Criando animais, não preciso mais dessa pré-história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Pra história Pra história Valeolítico, neolítico, idade dos metais Cobre, 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 cobre e 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 cobre Paleolítico, Neolítico, idade dos metais Pré-história, pré-história Paleolítico, Neolítico, idade dos metais Pré-história, pré-história Paleolítico, Neolítico, idade dos metais Pré-história, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais Pré-história, pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais Pré-história, pré-história, até a próxima